O nosso Sporting, pá, nem quer falar dessa merda, mano. Foda-se, puto. Javal, fiquei doente, mano. É que eu não consegui ver o jogo, ok? Por causa dos putos e o caralho, eu não consegui ver um caralho. Mas eu fui seguindo o resultado. Estás a ver? Eu fui seguindo o resultado. Portanto, fui vendo que o Sporting estava a ganhar um zero. O Benfica empatou. Depois, porque o Sporting fez três mudanças ao intervalo. E eu com as mudanças ao intervalo fiquei bacana, porque parece que a primeira parte foi uma merda. Pelo menos os jornais diziam que a primeira parte foi uma puta de uma vergonha do Sporting. E eu com um caralho. E o gajo mexe, três gajos na defesa. A última vez que eu vi essa merda acontecer, estava em Alvalade. No jogo contra o Gil Vicente ou contra o Estrela da Amadora. Foi num dos dois jogos. Foi os dois que eu fui ver Alvalade. Em que, tipo, nós estávamos completamente fodidos. E o Ruba Namorim trocou três defesas. Mano, e começámos a jogar à bola. A chegar com muito melhor qualidade. Fazer as transições com melhor qualidade. E quando eu vejo as três substituições ao intervalo, fiquei do género nice. Estás a ver? Porque eu acreditei na cena do Ruba Namorim. Porque isso foi o que o gajo fez no tal jogo que eu fui Alvalade. Pai, vejo que estamos a ganhar um zero. E eu pronto. Já está. Vamos ver se os gajos marcam duas batatas. E os gajos empatam bem cedo. E eu, caralho. E depois eu vejo que a gente pimba. 2-1. E eu, nice. Pronto. Boa. Porque o 2-2 era bom, né? O empate era bom. E tendo em conta a puta da primeira parte que a gente teve, teve uma sorte do caralho de não estarmos a perder, né? E um gajo vai... Pumba. 2-2. E eu, foda-se. Às tantas estou a adormecer os putos. Pronto. O jogo ainda está a dar. 2-2. E eu nem estou a olhar para a televisão. Nem estou a ver no telemóvel. Nem o caralho os resultados. Eu estava a deitar os miúdos. Pá, e o jogo acaba, não é? O caralho. A minha filha gostou a adormecer. O puto adormeceu logo. Mas a minha filha gostou a adormecer. E eu, tipo, levanto-me da cama quando ela adormece e fui ver o resultado 2-2. Fiquei todo contente. Vou ver. Fiquei todo contente. Mano, vou ver. Espero pelos resumos e o caralho. Começo a ver no jornal as notícias e começo a ver penalti e não sei o quê, não sei o quê. E eu, e eu, e eu, com caralho, não acredito. E eu, foda-se, vou ver o resumo, vou ver o lance do penalti e esquece, mano. Foda-se, puto. Mano. E eu, com caralho, puto. Eu estava contente, entendem, por chegarmos à final da Taça de Portugal. Vai ser um dia especial para o Sporting, para os Sportingistas e o caralho. O plantel também merece jogarmos a final. Quase certeza que não mantemos o Ruba Namorim, portanto, também é importante nesse sentido, não é? Mano, quando eu vejo o lance do penalti, puto, puto, mano, eu a ver, eu a procurar na puta da internet toda, aos comentários e o caralho. Tipo, é que eu olho para aquela merda e para mim é penalti 200%, caralho. Mano, tipo, o Benfica foi roubado, mano. Puto, é a pior merda que tu me podes fazer, entendes? É a pior merda. Tipo, nos jogos do Sporting é a pior merda. É que se roubares o Sporting eu fico irritado, estás a ver? Mas se roubares a favor do Sporting, puto, mano, eu já nem quero ver a final da taça. Porque eu acho que aquela merda para mim é penalti, puto. E com o VAR, mano, não há como não ser penalti. Depois vi uns especialistas a dizer que o gajo caiu, o gajo é que tropeça porque o pé do 4 já lá estava e o caralho, puto, foda-se, mano, o pé do 4 já lá estava, mano. Foda-se, em termos de corpo, o pé do 4 está esticado, mano. Está mesmo a oferecer o penalti, puto. O Rafa só tem que ir contra o pé e cair, caralho. E a penalti, mano. Porque a movimentação do defesa não é uma movimentação para ir à bola. Aquela pata não pode estar assim esticada de fora, mano. E aí, meus, fiquem-me, mano, fiquem-me, cheval, ouve, esquece, mano. É que tiram-me completamente o gosto daquela merda. Há quem diga que foi o Rafa a tropeçar no 4, não foi nada, mano. O pé do 4 está fora. Se o pé do 4 estivesse normal, ainda era como o outro. Se o pé do 4 estivesse normal, ainda era como o outro. O Inácio era para ter ido para a rua. Isso, o segundo cartão amarelo no Inácio, eu também vi o lance. Depois, pronto, estive em cima das merdas e isso aí já estás a pedir demais, sinceramente. Agora, o penalti, mano, é um escândalo do caralho. Olha, tirou-me completamente o gosto todo daquela merda, puto. Eu, neste momento, nem sequer quero ver a final da taça. Mano, fiquei doente, mano. Tipo, é a pior merda que tu podes fazer, estão a perceber? Tipo, eu prefiro perder 3-0 ou ser roubado, que já fomos tantas vezes, do que esta merda, puto. É que, tipo, a vitória, a vitória, entre aspas, porque foi um empate, fica completamente manchada, estás a perceber? Estás a tirar completamente o fator de conquista desportiva? És bifequistas e acho que não foi penalti nenhum. Epá, eu vi algumas opiniões a dizer que não era penalti. Epá, mas eu acho que é penalti, puto. Eu acho que é penalti. Tu não podes fazer aquilo dentro da área, caralho. Merda é que o Coates nem joga a bola, vai só às pernas. Eu acho que o Coates não vai às pernas, entendes? Por isso é que o árbitro não marcou. Eu acho que ele não vai às pernas. Eu acho que ele mete-lhe a perna à frente, não na perna, mas à frente, e provoca o tropeçar do Rafa. E eu odeio o Rafa nessa merda, porque o Rafa faz sempre as faltas e o caralho, é sempre a mesma merda. Tipo, o gajo é quase um taremi. Mas o Rafa não tem culpa nenhuma, puto. Porque eu, se fosse o Rafa, fazia igual. Tipo, mano, o gajo projeta a perna toda para a tua frente. Não toca na bola. Nada. Mano, foda-se, puto. Isto nem sequer é fazer penalti. É oferecer um penalti. Entendem? É oferecer um penalti, mano. Entendem? Eu percebo que não seja uma rasteira. Porque não é uma rasteira, ok? Não é do género. Ele meteu a perna na perna do Rafa. Não é isso. Ele mete a perna à frente do Rafa e o Rafa vai contra a perna e vai a correr. Puto, mas o Rafa não tem culpa, caralho. E aquela perna não está ali a fazer nada, mano. Aquilo está a obstruir o jogador, mano. Logo, se se obstrui, é penalti, puto. Não há razão nenhuma para aquela pata estar ali. Entendem? Portanto, foda-se, mano. É óbvio, caralho. Simplesmente invadiu o espaço do Rafa e o Rafa é que provoca o lance. Está bem, puto. Mas invadiu o espaço do Rafa com uma perna e isso não dá, puto. Tu não podes fazer isso, caralho. Tu não podes estar a meter pernas à frente dos jogadores e obrigar os jogadores a saltar por cima de ti. Não é assim que funciona. Se tu meteres a perna à frente do jogador, estás a obstruir o jogador com a perna. Isso já dá falta. Percebes o que eu estou a dizer? E o Rafa vai contra a perna e chau. Mano, era o que eu fazia. Portanto, aquela merda, tipo, não há justificação, mano. Esse lance é igual ao do pote na primeira mão e não foi anulado. Oh, mano, está bem, puto. Eu percebo-te, mano. Mas o penalti aqui, puto, é penalti. Puto, mano, na minha cabeça é penalti. Eu não sou especialista em arbitragem, mas eu olho para aquela merda, puto. E é penalti, mano. Mano, e eu fico doente com aquela merda, puto. Porque se tivesse sido ao contrário, estão a perceber? Pronto, safoda. Puta que pariu esta merda. Agora, assim, mano, tiram-me completamente o gosto do jogo, mano. Mano, foderam-me completamente, entendem? Fico logo aziado com o meu caralho, puto. Olho para aquela merda, pronto. Fico maluco, mano. Fico maluco. É a pior coisa que podem fazer ao meu Sporting, entendem? É esta merda, tipo. Eu fico doente, mano. Foi um lance 50-50. Prevaleceu a decisão do árbitro. O VAR não ia reverter. Oh pá, está bem, mas o árbitro não marca porque também já tem as costas quentes com o VAR. Estás a perceber? O árbitro viu. E o caralho... E tipo, senta as costas quentes com o VAR, né? Portanto, essa merda do... Esquece-me, estou-me a correr. Essa merda do... Ah, e tal, prevaleceu a cena do árbitro. O gajo também tem que perceber que os árbitros, muitas vezes... Os árbitros, muitas vezes, tipo... Não apitam porque estão a contar que o VAR interfira em caso capital. E depois há estes penaltis que o árbitro... Que o VAR não troca. E o árbitro protege com o VAR e depois o árbitro não... Percebem? É só estúpido, mano. Epá, eu fiquei verde. Eu fiquei verde. Eu tenho uma consulta agora, acho. Eu dou do pó para ir vir o estado... Ah, o quê? Não, o gol do tag-stead, nem vou discutir essa merda, que isso para mim é bem anulado. E mesmo que não fosse bem anulado, entende-se que é anulado. É um lance de 50-50, na melhor das hipóteses, a favor do Benfica. E eu acho que aquilo é 70-30 ou 80-20. Porque o gajo passa à frente da trajetória da bola e isso baralha sempre o guarda-redes. Até isso é merda, tipo, não me fodam. Agora este penalti, caralho. Mano. Mano, foderam-me completamente o jogo todo. Foderam-me completamente a Taça de Portugal. É tão simples quanto isto. Entendem? Foderam-me a Taça de Portugal. Pronto. 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 Pronto, fiquei mesmo verde. Vou ver. Fiquei mesmo verde, pá. Tipo, é uma merda que eu não... Não suporto, mano. Não suporto. Akechi, jogas no B.A.? Posso jogar. Boa. Está lá que disseste que o Miguel não ia intervir, disseste... Eu não, mano. Eu pensei sempre que fosse penalti. Mas eu não vi o jogo, estás a ver? Eu não vi o jogo. Ainda para mais com o Hugo Miguel. Ainda para mais com o Hugo Miguel. Com esse filho de uma grande puta. Mas eu percebo aquilo que vocês estão a dizer. Prevalece a cena do árbitro porque é dúbio. Porque não é uma rasteira. Puto. Não é uma rasteira, caralho. Então agora vamos andar a meter pernas esticadas à frente de gás que vão a correr, caralho. What the fuck, mano. É preciso fazeres uma rasteira, mano. Então, meu... E agora Miguel, MVPT. Vamos embora. Portanto, vamos de Miguel para Miguel. Um no Luxemburgo, o outro britânico. Mais um mês e dá brinde. K. 68 meses, meu. Cá estamos. Passar essa Páscoa pelo Minho. A comer com a farta para compensar os jantares do universitário. Abraço. Grande derby ontem. Pena ter caído para o teu lado. Mano, grande derby o caralho, mano. Aquela merda é penalti, mano. Porquê que me foste falar dessa merda, chavala? Foda-se, puta. É que eu não vi o jogo que estás a ver. Eu cheguei e faltava tipo 15 minutos para acabar a primeira parte. E depois, intervalo. E eu estive a brincar com os putos e não sei o quê. E tipo, estava ok. E eu não conseguia ver um caralho. E ia seguindo o resultado. E depois fui deitar os putos. Então, tipo, nem sequer estava a seguir o resultado. Estava com o telemóvel. E quando acaba, vou logo ver o resultado. E eu, 2-2. Boa, passamos. Que era exatamente o resultado que estava quando eu fui deitar os putos. Mas eu não estava a ver aquilo bom. Pai, depois vou ver no resumo e o caralho. Vou ver no jornal. Aparece-me não sei o quê toda a gente a queixar-se de... De merda. Tá, o pai está, o pai está. O pai está cá. Está bem de jeito. Tudo a queixar-se de merda. Vou ver o lance. Mano, é aquela merda, puto. Eu percebo, ok? Aquela cena do pessoal que está a dizer que ele não está a rasteirar. Não é uma rasteira. Eu entendo. Mas, ó puto, o gajo mete-lhe o pé à frente da progressão do jogador. Puto. Meter o pé como o Coates mete não é movimentação normal do Coates. Se o Coates vai a correr ao lado dele e o gajo bate na perna do Coates, eu não digo nada, caralho. É óbvio que não é penalti. Agora, com a meter a pata à frente do jogador do Benfica e o jogador do Benfica a ir contra a pata... Mano, isso é obstrução, caralho. Tem que ser penalti, puto. Mano, eu quando olho para o lance, mano, eu não percebo das regras. Mas para mim tem que ser penalti, caralho. E aí, fiquem doente, pessoal. Podem se foderam-me completamente a cena. Já nem quer ver a merda da final da taça, caralho. Aliás, ainda vamos é ser roubados no fim de semana, que é pronto, que é para compensar e o caralho. E o fim de semana é bem mais importante que é jogo de campeonato. Puta que pariu, mano. É que teve sorte na primeira parte, que eu não vi, mas depois vi no resumo. O Benfica podia estar a ganhar. Fácil. Na segunda parte mexeram e eu aí já estava a prestar atenção minimamente e eu vi as substituições e gostei. Porque foram substituições ao estilo do que ele fez quando eu fui a Alvalade ver ou contra o Estrela da Amadora ou contra o Gil Vicente. Foi num dos jogos em que ele trocou três gajos atrás e a equipa montou muito melhor o processo de construção e foi incrível. Portanto, eu quando vi as substituições eu disse, a segunda parte não vai ser a mesma merda. E tipo, e não foi. O Sporting tem logo lanches de finalização, marca um golo, leva ao empate, marca outro golo, mas o segundo golo, os segundos golos são as duas ofertas. Quer dizer, um deles o Coates encolhe a perna, quer dizer, o Coates encolhe a perna quando devia esticar e estica a perna quando devia encolher. Espetacular. E o outro é o Turbine, né, com assistências ou o caralho, sei lá como é que o Turbine defende aquela bola para os pés do Paulinho. Foi igual à primeira mão com o Neves e com o Pote, mas eu estou-me a cagar para a primeira mão, ok? Eu estou a olhar para o lance pelo lance. Bah, e eu já vi árbitros a dizer que é penalti. Portanto, desculpa se o árbitro que estás a dizer não é verdade, ou online God Jay, vai para a puta que te pariu, porque eu já ouvi, não sei quantos árbitros, já ouvi o Duarte Gomes, já ouvi o Pedro Henriquez e o caralho a dizer que tu quer tudo penalti. Portanto, eu não sei se és melhor do que o Pedro Henriquez ou o Duarte Gomes, como é que tu te chamas? Deves ser primo do Hugo Miguel. Sem flame, mas dizer não sei as regras e depois dizer que é penalti é um paradoxo estranho? Não é um paradoxo estranho, é o que toda a gente faz. Eu não sei as regras especificamente, mas claramente, intuitivamente, é penalti. Faz sentido? Não é assim tão difícil perceber que não é um paradoxo. Tu achas que toda a gente que opina a dizer que é falta ou não é falta conhece as regras na íntegra e estudou aquela merda de uma ponta à outra? Eu estou a dizer com essa frase que tenho muita margem de erro, porque não sou um especialista na matéria, mas parece-me claramente penalti, meu. Acho que se o Coate já tem o pé no chão, já não é considerado falta nas regras. Pá, pronto, pode haver uma vírgula qualquer, mas eu acho estranho que haja essa vírgula. Vocês lembram-se daquela expulsão do Luís Dias? Lembram-se, ainda no Porto, toda a gente diz, epá, que escândalo do caralho. E depois vêm os árbitros dizer, epá, não, a regra diz isto e o gajo é bem expulso. Pronto, um gajo aí fica calado. Ora, eu chego à internet, estão os árbitros todos a dizer que é penalti, caralho. Vou a dar-se puto. Eu assim, a mim parece-me claramente penalti. E por favor, alguém que me diga que não é. E porquê que não é? E um gajo anda na internet, chega ao primeiro, penalti. Chega ao segundo, penalti. Chega ao terceiro, penalti. Chega ao quarto, penalti. Eu já achava, eu que não sou entendido, já achava que era penalti. Como é que um gajo fica? Pá, é fodido, mano. É fodido, mano. Eu odeio essa merda, puto. Odeio, puto. Porque isso mancha completamente a verdade esportiva, caralho. O João Pinheiro é verde? O João Pinheiro? Aquilo foi o VAR, caralho. Aquilo não tem nada a ver com o João Pinheiro. O João Pinheiro, o Sporting tem uma vitória nos últimos sete jogos com o João Pinheiro, caralho. E tivemos cinco expulsões seguidas com o João Pinheiro. Só pode ser troll, essa merda, Igor. Foda-se. Mas é para o caralho que está foda. Se o Coates meter uma rasteira à frente do Rafa, a perna também estava lá. Poupem-me com isso, da perna estava lá. Mano, isso é um feeling que eu tenho. Uma coisa é rasteirar, não é rasteirar. Certo? Outra coisa é meter a perna à frente. Mas a cena de meter a perna à frente, nós temos que perceber se é um movimento natural do Coates ou não. Se houver uma regra. Ah, mas já tem o pé no chão. Ou não sei o quê. Pronto, está bem. Pronto. Mas, ó puto, alguém que me mostra essa regra, alguém que me meta árbitros a dizer a regra e o caralho. Porque eu não estou a ver essa merda em lado nenhum. E sinceramente, puto, a mim parece-me penalti e fico já fudido, mano. O jornal A Bola deu que não era penalti. A Bola? Mano, eu vi o Duarte Gomes e vi o Pedro Henriquez. O Pedro Henriquez diz, mano, abres a bola e é já aqui de chapa. Ficou por assinalar um penalti. Agora, se eu vier ao recorde, o Duarte Gomes está onde? Eu também vi o Duarte Gomes. Eu vi os dois, caralho. O Duarte Gomes também está na bola. Eu também vi o Duarte Gomes num destes dois sites. Não foi no jogo. Eu posso vos jurar, a notícia já não está aqui, mas ela deve andar aí perdida num sítio qualquer. Ah pá, não é aqui. Analogia de Duarte Gomes para explicar os dois lances da luz. Que é um do coisa e não sei o quê. Portanto, tem que estar aqui. Analisa a arbitragem do Benfica Sporting. Zzt! Cá para baixo, é o último lance. Eu li esta merda, puta, olha aí. Exige esclarecimento técnico. Errou o árbitro. Eu não estou a trolar, caralho. Eu vim ver, caralho. A mim apareceu-me penalti e eu vim ver do género. Alguém que me diga que isto não é penalti por alguma regra que eu não conheço. Puto. O Duarte Gomes eu não confio. Mas o Pedro Henriquez, mano. O Pedro Henriquez normalmente, puto, é tranquilo. O gajo é um bocado maluco no caso disciplinário, caralho. Portanto, foda-se, mano. Foda-me esta merda, mano. O Duarte Gomes. Mas não é só o Duarte Gomes. Eu sei que o Duarte Gomes é um caralho. Puto. E isto não pode acontecer, mano. Foda-se, eu fico fodido, mano. E depois é aquela cena. O árbitro não apita. O VAR não interfere porque é um lance dúbio e porque não é bem uma rasteira. O VAR não interfere porque é dúbio e fica a decisão do árbitro. Mas eu acho que o árbitro não apita porque está protegido pelo VAR. Estão a perceber? Do género. Não tenho a certeza, não apitei, deixa seguir. E se for coisa e tal, o VAR chama. Opa, eu não estou a trolar, caralho. Mano, foda-se, mas eu fico é fodido, percebem? Eu fico é fodido. Porque, tipo, é a pior merda que me podem fazer ao Sporting, caralho. Eu prefiro perder 3-0 ou ser gamado. Fico maluco, meu. Fico maluco, mano. Fico maluco porque tiram-me o prazer da vitória. Certo? Tipo, um gajo já jogou mal que fode na primeira parte. Certo? É óbvio que a Obifica que tem que ir atrás do jogo. A gente entra a ganhar, certo? Pronto. Mas já jogámos mal que fode na primeira parte. Fizemos substituições muito boas. Nível, Runa, não consigo enterrar. Deschipa 9. Runa? Mas estávamos... Ganhámos este? Opa, está bem. Mas eu acho que perdemos dois hoje. Deve ter perdido muito ele. Não sei, puta, eu não tenho noção. Mas pelos vistos estava-me a dizer que nunca exitá-lo. Já venho, já venho. Mas já está aqui o... Eles dizem que está intermitente. Temos que ir tentando, não é? O foi exitando a todo demorado? Quem é que falta? Falta o Neo. Neo? O quê? Entra no clã. O clã caiu. Vê os mapas, Runa. Vê os mapas. Porque parece que aqui o time intermitente a gente tem que ir tentando. Vem já. Mano, fodem-me logo, mano. Se achas que foi gamado... Oh, puta, eu acho que foi gamado. Claro que foi gamado, caralho. Ele não foi verificar. Porque não... Porque não... Porque não chamaram, mano. O VAR não o chamou e eu não fui verificar. Ele acha que decidiu bem. Mas eu acho que nem foi o árbitro. Estás a ver que fodeu aquela merda. É o VAR. Se o VAR chamar para o árbitro ir ver, o árbitro leva má nota. Digamos assim. Portanto, esse argumento não existe. Oh, pá, está bem, puto. Mas o que é que queres que eu te diga, mano? O árbitro achou que não era penalti no lance. Pronto. Pronto, tudo bem. Não lhe pareceu claro o suficiente para marcar a penalti. Pronto. Respeito. Ok? O VAR olha para aquela merda, mano. Tem que o chamar. Pá, desculpa lá, mas tem que o chamar, caralho. Aquilo não é dúbio o suficiente. Pá, para o árbitro não ir verificar, puto. Estamos a falar de um lance capital, caralho. Mas é óbvio que mancha o resultado do Sporting, caralho. Então não mancha, foda-se, mano. Imagina que é ao contrário, António. Que um gajo fica fora da puta da Taça de Portugal por causa daquele lance. Grande jogo de ambas as equipas sem churamingas. Mas não é churamingas, puto. É verdade esportiva, caralho. Como é que tu podes dizer que houve verdade esportiva com aquele lance? Com os árbitros todos cá fora agora a dizer que é penalti? Pá, eu acho que o VAR pelo menos devia chamar o homem, mano. Dugênio, olha lá. Tens a certeza do que fizeste? Mano, senão o VAR está lá a fazer o quê? A evitar erros crassos. Claramente aquilo foi um erro crassos. Pá, não estou a dizer que tenha sido um erro descomunal, ok? Não é uma rasteira óbvia. Eu entendo, ok? Eu percebo. Não é um penalti brutal, certo? Ó puto. Mas o pé do Coades, mano. Mano, aquilo não é na movimentação normal do corpo, chaval. O gajo estica-lhe a perda, puto. Não acerta na bola. Mano, e foda a progressão do Rafa. É obstrução, mano. Mano, eu fico doente, caralho. Se calhar para o VAR também não era penalti. Ó puto. Eu acho que para o VAR claramente não era penalti claro. Estás a perceber? Eu acho que o VAR achou que aquilo não era penalti claríssimo para estar a chamar o árbitro e reverter a decisão. Por isso, era marcar aquela merda. E depois, ver como é que o jogo acabava. Qualquer um podia ter ganho. Pá, eu acho que o Sporting teve muita sorte na primeira parte. Pá, não sei como é que seria o jogo. Imaginem que o jogo acaba um zero na primeira parte a favor do Benfica. Eu não sei como é que é o jogo na segunda parte, não é? Porque as dinâmicas mexeriam sempre alguma coisa. O Benfica continuava a precisar de ir buscar porque o jogo ficaria empatado, não é? Mas o Sporting já não está em vantagem também. Portanto, as dinâmicas e as substituições do Ruben Damorim tiveram muito impacto. Estás a falar do lance do Rafa, o Sporting teve um igual e com o árbitro... Essa merda de um igual não funciona, ok? Essa merda de um igual... Ah, porque houve um lance na Chopana e na segunda divisão da Dinamarca, que é exatamente igual e o árbitro também marcou. Essa merda não funciona, ok? A minha questão é, aquela merda é penalti ou não é penalti? Agora tem de vir um gajo dizer que com o Sporting houve um igual. O engraçado é que só tu viste... Não, não foi só ele que viu, ok? Portanto, tu és já a banda daqui porque não foi só ele que viu, certo? Tu só tens o teu clube à frente. A minha questão aqui é a verdade desportiva. Estamos a discutir a verdade desportiva. Não estamos a discutir quem é que cai. Se de camisola é que tem. Porque senão a gente nunca atina com esta merda. É os gajos do verde acham que não é penalti, e os gajos do vermelho acham que é penalti e pronto. Depois se é ao contrário, foda-se, já tem a opinião ao contrário. Isso é só nojento, é uma falta de caráter do caralho. Passou a equipa que foi melhor na eliminatória. Está bem, puto, mas eu acho que não é limpo, mano. O Bifica se marca naquele lance que foi à barra, o jogo seria outro. O Sporting fez grande jogo, talvez um dos melhores da temporada e o Bifica também. O Sporting fez uma primeira parte horrível. É a pior primeira parte que eu vejo do Sporting, mano. Foda-se. Pelo menos no resumo foi completamente nojento, mano. E não te esqueças também levaste uma bola no posto do que eu queres, não é? Mas eu não sei, puto, eu não sei, mano. O que eu estou a dizer é... A mim parece-me penalti, e eu estou a ver os árbitros tipo na net a dizer que são penalti, que é penalti, puto. Mano, se é penalti, não é limpo. Então foi uma vitória limpa. E uma vitória suja mete-me nojo. Já nem tenho vontade de ver a final da taça. Não estou a gozar, puto. Já nem tenho vontade de ver a final da taça, caralho. Fico logo asiado com esta merda. É um nojo. Porque vamos estar num sítio, e depois não sei, porque se o gajo marcasse penalti, se calhar o gajo falhava. Já se falharam três penaltis contra os Chaves. Ou se calhar marcava penalti, e o Sporting passava igual. E marcava golo no penalti, e o Sporting passava igual. Mas assim, fica a verdade esportiva toda fedida.